A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Na madrugada de segunda-feira, a fábrica de canos, localizada na rua Tancredo Neves, próximo à avenida Camacuã, foi arrombada. Segundo informações, cerca de 300 metros de fio de cobre foram levados do local, além de três motores elétricos e ferramentas. Segundo o proprietário da fábrica, essa foi a sexta vez que o local foi alvo de ladrões. O senhor trabalha aqui faz tempo ou não? Faz 11 anos. Eu acho que não sei se é a sexta vez, roubar, roubar, arrumar, arrumar de coisa. Agora não tem que arrumar tudo, estamos falando tudo isso agora para o que você faz, não. É. Começar a trabalhar outra vez. Para começar a trabalhar, quantos dias será que vai levar agora até recuperar? Olha, só a partir de sexta-feira em diante. Até lá vamos só arrumar o policial do senhor Romano.